Música Em dois anos, São José dos Campos deve ganhar uma ponte para interligar a estrada do Jaguari na zona norte, ao centro da cidade. As obras serão realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado por meio de um convênio com a Prefeitura autorizado a partir de um projeto de lei aprovado na Câmara de São José. A proposta foi debatida em plenário e recebeu o voto favorável de todos os vereadores. De acordo com a justificativa do projeto, as obras têm o objetivo de garantir melhor fluidez no trânsito da cidade, uma vez que será criada uma via alternativa para interligar as regiões norte e centro. Além da ponte de acesso na estrada do Jaguari, ainda estão previstos serviços de recapeamento e a implantação de uma nova via na cidade, com extensão de cerca de 3 quilômetros. Todo o projeto foi orçado em R$ 25,4 milhões. O montante será dividido entre o DR e a Prefeitura. A proposta foi aprovada como emenda apresentada pela bancada do PT em coautoria dos vereadores Amélia Naomi, Juliana Fraga e Wagner Balieiro. Ela determina que sejam encaminhadas à Câmara cópias de toda a documentação e planilhas detalhadas da obra.